Fala galera, estou de volta aqui com mais um Speed Art pra vocês, dessa vez de um arcanjo ou um querubim, eu não sei direito. E muita gente confundiu com uma Eldinada Nacionata Zer, mas não é não tá gente, eu tirei da minha mente mesmo, mas eu vi que ficou realmente muito parecido, mas não é, tá bom? Então me façam um favor, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Isso me anima muito pra poder estar desenhando e postando vídeos novos aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, então é isso. Assistam o vídeo e valeu! Ou valeu não, calma aí! Se vocês não me seguem nas minhas redes sociais e não conhecem meu trabalho, elas vão estar aqui na descrição do vídeo, pra vocês estarem lá e verem um pouquinho dos meus desenhos, ok? Então é isso galera, aproveitem o vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!